Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Elas entram em um... Ultimamente elas estavam entrando em um Looping. Não um infinito, mas... Pô, caralho, o negócio era bem chato. Até requerir meus soutensos. O que eu faço é bem chato. Não pude fazer isso em contato. Incluindo! Que japonês tinha ido. É um processo esencial. Ele tinha ido. Vamos conseguir, para conseguir, umas coisas que tem que refazerá 50 vezes a missão. Ninguém tinha que fazer uma missão diferente. Então, tipo assim, Eu acho que não estava muito interessado em colocar conteúdo. Tem que continuar subindo então, beleza. O que eu quero fazer aqui é que não estou ativamento, eu vou deixar essa finalização. Eu tenho que ir por onde? Ficou! 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 Quem que é esse cara? Me diz Claro que eu tenho que subir Será que é pra esse aqui? É pra esse Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não Isso aí Vamos nesse aqui Que era do império A consequência Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma carga que eu deixei... Ah, não chegou nenhum. Vamos lá. 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 Ataca pra cima ainda Cara, me pegar no ar é sacanagem Prole da máquina Achavam mesmo que quebraria Nossa kel tão fácil assim? Ela mal se transformou E logo se reerguerá Eita caramba 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 Deixe Varyx ajudar. Vamos lá, Kydri, Cridys, eita, Cridys, desejo poder, diz Variks, ela sempre teve a ambição de se provar digna de ser Kel, ele se inclina para perto de você, Variks, houve boatos que os seguidores dela estão coletando resquícios da treva, para impedir, precisamos entender o porquê. A sacerdotisa sombria, Kydri quer triunfar onde Aramis fracassou, explica Variks, Soturno, ela planeja reviver a casa da salvação em Rins Renascida, ele te observa, segundo os meus espiões, ela está acumulando treva e planejando algum esquema, ele balança a cabeça, Variks não sabe, o que é, você precisa expor os planos dela, não podemos falhar agora, já perdemos muito, encontre seguidores de Kydri, a sacerdotisa sombria no cume de Kydri, descubra o que ela planeja, já começamos mais uma, nós temos uma jornada nova, né? 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 Eu quero evoluir a treva primeiro por um todo, e eu quero evoluir a treva primeiro por um todo, e eu quero evoluir a treva primeiro por um todo. Para depois a gente, né, para depois começar a mudar os... entre os... as subclasses, né? A luz e da treva. Galera, eu vou ficando por aqui, vou fazer essa no próximo vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu! Tchau!